Se o senhor tivesse que apontar uma pessoa, quem seria o técnico? Olha, sinceramente, eu não tenho quem apontar. Tem vários aqui no Brasil, o Felipão, o Luxemburgo, o próprio Mano Menezes. O que você acha que o Mano traria de bom para a seleção? Fazer os velhos craques voltar a jogar bola. O Felipão, né? Ele que tem condições de fazer o Brasil ser campeão novamente. O Vanderlei Luxemburgo seria um nome também muito forte, só que, mesmo dez anos depois, ainda há resquícios dos problemas, inclusive os judiciais, que ele apresentou. Então, acho que o Mano Menezes e o Luiz Felipe são os nomes mais certos no momento. Eu acho que técnico, meu amigo, para ser só é o Felipão. Não tem ninguém. Eu acho que o Muricy. Luxemburgo poderia ser também, mas acho que ele como pessoa não ia ser legal. Não, acho que o Muricy. Como corintiano, qualquer um menos o Mano. O Mano tem que falar no Corinthians. Agora, eu não sei, né? Os caras falaram do Mano, falaram do Leandro, lá do Milan. Eu indicaria, eu apostaria mais no Zico, até porque eu acho que seria mais a indicação do próprio presidente da CBF. Felipão. Ô, Felipão, vem pra cá, garotão. Vem, moleque. Você tem que estar na nossa seleção, nós temos que ser, entendeu, né? Poxa, é bola pra frente. Agora, bola pra frente é contigo, Felipão. Um abraço, Felipão. Transcrição e Legendas por Querida Criança e do. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Palmas.